O Rondônia TV muda de assunto, agora vamos falar da mega operação deflagrada em Rondônia e mais 11 estados brasileiros. A repórter Keila Xavier está acompanhando os trabalhos aqui em Porto Velho, a capital do estado, e tem as informações pra gente. Boa tarde, Keila. Olá, Gadelha, boa tarde. Hoje é o dia nacional de combate à corrupção. Em 12 estados brasileiros foram deflagrados hoje de cedo operações de combate à desarticulação de quadrilhas criminosas. Aqui em Rondônia começou por volta das 6 horas da manhã, na capital e em Ouro Preto do Oeste. De acordo com o Ministério Público, o líder da quadrilha, que estava em ação desde 2006, era o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, que foi preso na casa dele. Cerca de 27 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos. O ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, acusado de chefiar uma quadrilha que desviou mais de 27 milhões de reais dos cofres públicos, entre os anos de 2006 e 2012, foi preso pela polícia civil às 6 horas da manhã, em casa. Roberto, o que você tem a falar a respeito disso? Eu ainda não sei do que eu estou sendo acusado, mas sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo aqui é uma grande justiça. Realizada simultaneamente em 12 estados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a Operação Nacional de Combate à Corrupção na capital ganhou o nome de Lúmenos. Só aqui, 90 policiais civis e militares cumpriram 5 mandatos de prisões preventivas, 20 sequestros de bens e 8 suspensões de cargos públicos, além de 14 mandados de busca e apreensão. Entre os presos estão também o ex-presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mário Sérgio, o policial militar Edson Penha Ribeiro Filho, Wilson Lopes, servidor da Indur, e o empresário Silvio Jorge Barroso. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Só falo em juízo. O senhor sabe por que está sendo preso? Sei, sim. Qual é o motivo? Só falo em juízo. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? No momento certo a gente fala, tá? Você não pode adiantar nada pra gente em sua defesa? No momento certo a gente vai falar. Os suspeitos foram levados ao IML e em seguida encaminhados ao presídio pandíaco.